Indutor da ovulação posso tomar e ele vai fazer que eu engravidar? O indutor da ovulação não pode ser tomado por conta, ou seja, aquele clomide, aquele indux, antigamente era o serofeno e se chama citrato de clomifeno, ou em alguns casos usamos o letrozol, mas é o indutor da ovulação, aquele que vocês mais conhecem, aquele indux ou clomide. E vamos lá, o que acontece? Gestação múltipla, lindo, gestação múltipla, 3, 4, 5 bebês, uma gravidez de trigêmeos, quadrigêmeos, quíntuplos, lindo, engraçado parece, complicado, parto prematuro, paralisia cerebral de 1, 2, infelizmente morte perinatal de muitos bebês. Posso tomar indutor por conta? Posso tomar indutor por minha conta? Nem pensar. Eu sei que milhares de vocês ouvem lá, tomem indux, tomem indux. Meu ginecologista mandou tomar indux, tomar indutor da ovulação, tomar durante 6 meses sem controle, nunca fiz ultrassom. É aí onde acontecem as complicações, gestação múltipla, principal complicação. E não é nada engraçado gestação múltipla, não tem nada de lindo. Os gêmeos são preciosos quando eles nascem sadios, só que a metade deles nasce prematuro, complicados, com paralisia cerebral 6 vezes maior o risco, morte perinatal 4 vezes maior o risco do que um bebê sozinho. Então, tomar indutor da ovulação, porque eu tenho síndrome de ovário policístico, sozinha, sem controle, sem indicação médica, nem pensar. Doutor, então a FIVI, será que ela me ajuda? A fertilização in vitro, ela consegue obter teus óvulos diretamente de teus ovários. Então, você está lá com teus folículos dentro do teu ovário, folículo cada um tem o óvulo, e a fertilização in vitro consegue esses óvulos. Ou seja, se de repente você tem ciclos muito irregulares, muito, muito irregulares, conseguimos fazer com que os folículos fiquem de tamanho ideal e pegamos eles. Então, vamos pensar que um folículo de tamanho ideal seja 15, 16, 18, 20, 22 milímetros, todos prontos para ovular, nós vamos pegar esses óvulos daqueles folículos com a fertilização in vitro, fertilizamos com espermatozoides do seu parceiro, ou em caso de mulher sem parceiro, a fertilização in vitro pode utilizar sêmen de doador, e você, mulher sozinha, ou um casal, por exemplo, de mulheres, ele pode também engravidar usando sêmen de doador e tendo ovário policístico, porque nós vamos conseguir os óvulos direto daqueles folículos. A fertilização in vitro nos permite que, em mulheres que já tentaram induzir ovulação e tiveram muitos folículos, por exemplo, doutor, tentei fazer, tomei aqueles indutores para fazer uma inseminação e eu tive seis, sete folículos, oito. Sabemos que quando usam comprimidos ou injeções e tem mais do que três folículos, essa tentativa de gravidez deve ser cancelada. O risco de gestação de três, quatro, seis bebês é alta e é totalmente contraindicado. Essa mulher não pode ter relações, essa mulher não pode fazer uma inseminação, essa mulher não pode ter uma tentativa natural, porque podemos ter uma gestação múltipla, complicada, e a gente, em vez de ganhar bebês, nós vamos perder bebês. Bom, doutor, então, essa mulher tem que desistir? Ela desiste de fazer tratamento? Não, é aqui onde a fertilização in vitro consegue pegar um por um desses óvulos. Imaginemos que ela teve seis, sete, oito. Podemos cancelar e dizer, olha, você com o mínimo de estimulação, você teve dez, quinze, oito. Tivemos vinte e cinco, perfeito. A gente vai tentar fazer essa estimulação novamente, pegar um por um desses óvulos, evitando o risco de gestação múltipla complicada e conseguindo que selecionemos o melhor espermatozoide para cada um daqueles óvulos, fertilizamos, esperamos esses óvulos virarem embriões, esses embriões durante três a cinco dias vão evoluir e selecionamos o melhor embrião e colocamos ele no lugar certo, que é dentro do útero, para conseguirmos uma gestação saudável e sem complicações. e selecionamos o melhor espermatozoide para cada um daqueles óvulos.